Oi galera, eu sou a Nina Nilce do grupo UPM e nesta semana dos namorados eu vim homenagear todos os casais apaixonados, namorados, namoradas, esposos e esposas e em especial meu esposo Newton. Venha ajudar a fazer essa canção, venha? Hoje eu ouço as canções que você fez pra mim, não sei por que razão, tudo mudou assim, ficaram as canções e você não ficou. Esqueceu de tanta coisa, que um dia me falou, tanta coisa que somente entre nós dois ficou, eu acho que você já nem se lembra mais. É tão difícil olhar o mundo e ver, por que ainda insistir? Pois sim você, meu mundo é diferente, minha alegria é triste. Quantas vezes você disse, que me amava tanto, tantas vezes enxuguei, enxuguei o seu pranto, agora eu choro só, sem ter você aqui. Um abraço especial ao grupo UPM, vem comigo também, aguardo vocês, pra fazer essa homenagem. Esqueceu de tanta coisa, que um dia me falou, tanta coisa que somente entre nós dois ficou, Eu acho que você já nem se lembra mais. É tão difícil olhar o mundo e ver, o que ainda existe. Pois sim você, meu mundo é diferente, minha alegria é triste. Quantas vezes você disse, que me amava tanto, tantas vezes enxuguei o seu pranto. E agora eu choro só, sem ter você aqui. Agora eu choro só, sem ter você aqui. Muito obrigada a você que veio fazer essa homenagem.